O plano de saúde só tem obrigação de fornecer medicamento importado registrado pela Anvisa, no entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Os ministros da terceira turma negaram o recurso de uma operadora e decidiram que o plano de saúde deve fornecer um medicamento importado a uma idosa de 61 anos, que tem hepatite crônica C. A relatora ministra Nancy Andrigue lembrou que o medicamento tem registro na Anvisa e ressaltou que se o contrato de plano de saúde prevê a cobertura do tratamento de doença crônica, são abusivas as cláusulas que impedem o paciente de receber a terapia indicada. O consumidor contrata a cobertura e ao contratar uma cobertura ele tem direito ao tratamento mais moderno existente. Quando o plano de saúde negou, caberia a ele demonstrar que existe um tratamento tão bom quanto ou similar e que tem a mesma segurança de resultado que o tratamento importado teria. Mas é bom ter atenção. Apenas os medicamentos importados registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, podem ser fornecidos pelos planos de saúde. Em um outro caso julgado na terceira turma aqui do STJ, um homem entrou com uma ação para que o convênio fornecesse um medicamento importado para o tratamento de um câncer. A operadora alegou, no entanto, que o remédio não tem registro na Anvisa e isso poderia gerar uma infração sanitária. Os ministros acolheram o argumento e modificaram a sentença da segunda instância. A ministra Nancy Andrigui, que também relatou esse caso, destacou que a legislação determina que todos os medicamentos, inclusive os importados, devem ser registrados antes de serem vendidos ou entregues para consumo, como forma de garantia à saúde pública. Por isso, os ministros aceitaram o recurso da operadora do plano de saúde. Legenda Adriana Zanotto